Se prepara porque agora no mês de março você vai comprar aquele imóvel, aquela decoração aqui da Fine Decor que você sempre sonhou com preços ainda mais especiais. É mês de promoção aqui na Fine Decor e com horário de shopping pra você. Das 10 às 10 da manhã durante a semana e no domingo do meio dia às 6 horas da tarde. Então aproveita, tem muito preço legal pra você deixar sua casa linda com aquela qualidade imbatível que só a Fine Decor tem pra você. Mesa, pra começar, mesa linda 1,30 por 1,30 com 6 cadeiras que inclusive você pode mudar a cor da cadeira se você quiser, pode mudar o tecido por 3,780. Vamos andar que tem muito mais pra você conferir aqui na loja. Olha quanta coisa maravilhosa, decorações, tudo pra sua casa, tudo pra você deixar sua casa linda. Se você é arquiteto, decorador, vem pra Fine que você vai se apaixonar. Quer uma mesa um pouquinho menor? Olha essa mesa que linda. Essa aí é 1,20 por 90 com 4 cadeiras que você também pode mudar a cor, pode mudar o tecido. Só 1,790, é isso mesmo, 1,790. Tudo isso pra você aqui no Welcome Center. Horário de shopping pra você com estacionamento gratuito, tem praça de alimentação, estacionamento com segurança. E gente, horário estendido de shopping das 10 às 10 durante a semana e de domingo do meio dia às 6 horas da tarde. Essa é a Fine Décor pra você, pra sua casa ficar ainda mais bonita e claro, no mês de março com preços ainda mais especiais.